Bom dia, boa tarde, boa noite Olha eu aqui Ué, cadê o Adriano? Cadê o Dri? Onde que ele tá? Ele tá lá em cima Caçando as notícias para o Happy Hour e a hora do almoço Com fococa Então nós estamos aqui no canal do Adriano Tavares Quem conhece, seja muito Bem-vindos, muito obrigado pela presença E participação e os likes No comentário também O que eu vim fazer hoje aqui sozinho No canal, por enquanto Eu vim dar aquela diquinha Que a gente prometeu Já tem mais de duas semanas, né gente Então se a gente prometeu A gente tem que cumprir É uma diquinha do que? De um tempero famoso, né Chamado Sazão, quem não conhece Sazão Então, eu vi na internet E eu vou reproduzir aqui Passar para vocês e experimentar Também para ver se fica bom O que eu vou fazer agora Sazão para feijão É assim São duas colheres de alho Picadinho, sabe aquele alho de pacotinho Que a gente compra no supermercado? Alho de pacotinho Duas colheres, tá? Colheres de sopa Duas colheres de cebola desidratada Essa Duas colheres de coentro desidratado Também E aqui duas colheres de páprica Tá? Aqui eu achei a páprica doce Vou colocar duas colheres também Aí aqui vocês podem perguntar Mas não vai sal? Não vai, gente O sal Como estava escrito lá no post Lá na internet E o sal você põe a gosto Na hora que você for Terminar de temperar o seu prato O seu feijãozinho Você põe lá a gosto, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu estou usando esse mini processador Tá? Fala também que você pode colocar no liquidificador Não sei se dá certo No liquidificador Bater os pós, né? Acho que você tem que chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Mas é no mini processador Ou eu penso o seguinte Você pode também misturar Com a mão vai ficar mais grossinho Mais rústico Mas não vai deixar de ser um tempero legal aí Com o seu feijão Então vamos começar Vou colocar o alho Vou colocar a cebola Mas aqui, gente É só para misturar mesmo, tá? O coentro E a páprica Vamos ver se fica bom, né? Vamos fechar Ficou bem misturadinho, tá? Vou tirar daqui O cheiro, gente Muito bom O cheiro é muito bom Fica assim Aí eu vou passar para aquele potinho, né? Que a gente ganhou Para dar Da sogra Olha, fica bonito Fica uma cor muito bonita, ó Se você quiser mais Você pode dobrar a receita, né? Ao invés de colocar duas colheres de cada Você põe quatro colheres de cada Põe seis colheres de cada Dependendo da sua quantidade Da quantidade Que você for usar No seu dia-o-dia, ó Tá aqui, gente, ó Deu esse tanto aqui, tá? Praticamente seria o quê? Hum... Uns quatro pacotinhos Daquele Que a gente compra no supermercado Daquele sazão industrial, tá? É, mais ou menos uns quatro pacotinhos Vou até Dar uma Bicadinha aqui Aqui, ó Realmente, gente Lembra sim Lembra sim Lembrando que ele não tem um aginomoto, tá? Mas lembra sim Você sente o alho, a cebola O coentro E deve ficar assim Bem gostoso no feijão Pronto Voltamos agora Pra fazer o sazão caseiro, tá? O que a gente vai precisar Pra esse sazão caseiro de arroz É duas colheres de alho, tá? Desidratado também Duas colheres de cebola Duas colheres de cebola desidratada Aqui é uma colher de orégano E uma colher de salsinha Tudo desidratado, tá? Tudo daquele pacotinho Viu que fácil? É isso aí Bater tudo no microprocessador De novo Alho Orégano Cebola E salsinha Gente, lembrando que esse é pra arroz, tá? Arroz Bom Aqui pra mim tá bom, ó Aqui, ó O cheiro também tá maravilhoso Ó Vou mostrar pra vocês Ele fica verdinho, né? O cheiro tá maravilhoso Aqui, gente, ó Olha que bonito Fica bonito Lembrando também Zinho Lembrando também Se você quiser dobrar a receita Aqui dá mais ou menos uns Quatro pacotinhos, né? Daquele que a gente compra no supermercado Mas lembrando também Se você quiser dobrar a receita Põe quatro colheres de cada Quatro colheres de cebola Quatro colheres de alho Duas colheres de orégano E duas colheres de salsinha Tá? Se quiser dobrar a receita A receita também tá aqui No box de informação Tá? Tudo certinho Tudo explicadinho Deixa eu experimentar Pra ver Na mão como é que fica, né? Esse eu acho que eu já vou usar hoje Eu acho que vai ficar bem gostoso também Tá? Aqui Aqui, gente Gostei muito Lembrando também Não coloquei sal Não coloquei agindo frota Tá? O sal é a gosto E aqui tá Aqui tá pra feijão E aqui tá pra arroz Tá? Fica aí a dica Fica aí a dica Muito obrigado Pela presença Pelos comentários E não esquece De deixar o seu like Beijo Fui Tchau 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 Tchau